Obrigado. E aí, rapaz, minha câmera chegou ao finito. Será que eu esqueci ela ligada? Você pode esquecer ela ligada de manhã, hein? Eu acho que eu esqueci ela ligada. Daqui a pouco eu ligo ela de novo aí, porque ela tá super quente, rapaziada. Super, super, super quente, mano. Ele ligou o descanteio do banano aos 90, foi triste, foi mesmo. Mas é o que é, rapaziada. É triste, mano. É punk mesmo, velho. Quando você tá na situação, tá ligado? Você fica, mano, às vezes destruído ali, mas tem que levantar rápido, tá ligado? Que bola, hein? Tem que levantar rápido, tá ligado? Mas você vai ser banido, né, Bruce Caron? Eu achei muito pesado. Não aguentou tanta feiura. O que é isso, Fabianão? Eclipse, não. Eclipse, os caras tão tirando já, Tiagão. Tudo bem fazer umas brincadeiras e tal, né? Mas aí os caras tão querendo ser banidos, né? E aí, Danilão, suave? Durma duas horinhas. Agora pela manhã. Uuuuuh! Uuuuuh! Que nojo, Fabianza. Vamos que vamos, rapaziada. Sinceramente, esse modelo acaba com o torneio? Ok, Gugas. Ah, ele tomou! Eu pensei que ele tinha feito, mano. Eu sou um merda, meu irmão. Vai cancelar tudo. Ah, não foi nojento, não. Mas foi triste, isso sim. Eu tinha fé que ele tinha feito, mano. Não sei por que eu me confundi, tá ligado? Sou um merda, meu irmão. É isso que eu sou, Iagão. Tá maluco. Paulão, eu te mandei um salve. Te mandei um salve, né? Obrigado pelo Prime aí. Obrigado pelo resub, papai. Tamo junto. Valeu pela moral. Os BR estão... Paulo Neto terminou o primeiro dia aí na terceira posição, né? E o Iang terminou o primeiro dia aí na primeira posição do grupo A, rapaziada. Ambos estão no grupo A, né? Então, uma situação legal. Não tem nada definido ainda, mas tá numa situação bacana. Vamos! É isso. E aí nós temos o Edson aqui jogando. Ele tá no penúltimo lugar. A situação não é simples, rapaziada. A situação é um pouco complicada. A gente precisa ganhar esse jogo, tá ligado? Então, vamos pra cima. Terceiro contra o seu país. Você vai pro Mamaco. Nossa. O Cacá se tudo bem. Pro Mamaco aí não. Aí é desrespeito já, rapaziada. Aí não tem como. Pro Mamaco, não. A Chapada tá pro Edson. O Quecavadinha tá pro Laisão. Triste. Mas é realidade. Que é o coach do Edson. É o Nabuco. Não ligou a câmera? Eu liguei ela aqui. Ah, danada. Não quer trabalhar não, rapaziada. Ah, danada. Não tá afim de trabalhar não. Trabalha, danada. Quem é melhor? O Charal e o Grealish. Acho que os dois são a mesma pegada, rapaziada. A questão é os links que você tem em volta. Ligou, pai. Mas tem que se afastar. Aí o Brito Lange também foi banido, né? Ele não sabe ainda. Mas amanhã ele vai tentar mandar mensagem, rapaziada. E aí ele vai falar. Ué. É, mas será que? Mas pera. E aí, filzão? Suave, pai? Fala uma Guxi. Só vamos. Boa bola. Boa bola. Ai. É insegurança, né? Mas é isso, é isso, é isso. Bola pra cima, bola pra cima. Bola pra cima. Tô canceladinha. Um borozinho, talvez, né? Que fechou muito bem ali. Ele fechou por um lado. Na parte de baixo ali, pra ele poder tocar a bola. É... O Ronaldo ficou atrás do zagueiro, né? Porque ele poderia ter dado a cavada, né? Mas se ele desse a cavada e errasse, ele ia falar. Ah, ele deveria ter chutado normal. Então é complicado, rapaziada. Um borrô era difícil de poder dar ali. Possivelmente ele ia perder a bola, porque tinha um cara vindo por cima. Que era pra onde ele daria o borrô, né? Hum... Perigosa essa bola, hein? Perigosa. Eu acho que o Webb errou o ângulo do passe. Boa bola. Excelente marcação. Eu acho que ele tocou errado, hein? Muito possivelmente não faz sentido ele ter tocado ali, né? Ele tocou embaixo, só que o target foi no outro cara. Boa bola. Excelente bola. Talvez dá uma segurada um pouco, né? Uma... Inspirada. Inspira fundo. Quanto é 10? Sai na calma, tá ligado? Isso. Boa, 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 boa. Excelente. A gente tava... A gente tentou ali um triângulo, a gente tentou outras coisas, né? Tentando... Tentando uma diversificada, né, rapaziada? Bela bola. Uh, boa, 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 boa. Linda bola. Linda bola. Muito inteligente, velho. Ai, shi... Tamo chegando bem. Tamo chegando bem. Tamo chegando bem. Hum... Ok. Ficou. Isso, ficou. Boa. Ele moveu o zagueiro lá dentro da área pro possível passe. Ah, é muito duro, tá ligado? É muito duro, rapaziada. É muito duro, velho. É muito duro, 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 é muito duro. É muito duro, mano. É muito duro, rapaziada, é muito duro, mano. É, escadola ali foi boa, né? Escadola foi boa, escadola foi boa. Hum... Não concordo, não. Não concordo nem com o Xandim, nem com você, Clebão. Mas respeita aí a opinião de vocês. É, esse lance aí é complicado, porque ele tava no ataque, né? E aí ele foi puxar com o Ronaldo, o Ronaldo tomou uma trombada. E depois a... A jogada avançou, né? E aí ele veio, conseguiu criar. Mas é exatamente aquilo que eu falei, tipo, na jogada que o Edson criou, a jogada em si, ela... Não tinha muito o que ele fazer naquela bola que ele perdeu o gol. Porque se ele dá o ball roll, o cara vai fechar e vai roubar a bola dele. Se ele toca embaixo, o Ronaldo tava atrás do zagueiro, tá ligado? Se ele cava e... Não faz o gol, era porque ele era pra ter chutado o rasteiro. Se ele chuta e não faz o gol, era porque ele era pra ter chutado a cavada, tá ligado? E aí você pega a jogada do... Do... O Webb. Ele vem, traz e a forma como ele cria, pum, chega na cara ali, tá ligado? Sem ninguém ali, sem nada. E é essa a grande questão, né? É... Às vezes você cria a condição, mas... Você cria a jogada, mas as condições não são as mais favoráveis, né? Mesmo você saindo na cara do gol, né? Aqui foi boa a jogada do Webb, mas... É... A condição dele foi muito mais favorável, né, rapaziada? Punk, 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 punk. Fala, Renanzão! Obrigado pelos quatro meses, valeu pelo Prime. Tamo juntasço, um abração pra você e um beijo para as queridas Lohana e Vitória. As princesas aí, estamos together. Valeu, Renanzão. Um beijo pra você também. É nóis. Valeu pela moral e pelo carinho aí de vocês. E aí, maldito pipi? Beleza, cara? Bem-vindo aos subs do T-Lice. Valeu pelo Prime, mano. Kickoff 45? Acredito muito nessa parada, mas... Mas é o que eu ouvi, né, rapaziada? Vamos lá. Hum, que bolaça, hein? Que bolaça, mano. Que jogadaça, rapaziada. Que jogadaça. É, calma, rapaziada. Não vamos ser xenofóbicos e tudo mais, né, velho? Todo mundo aí jogando, todo mundo se dedicando. Todo mundo é jogador de FIFA também, como nós somos, né, rapaziada? Então, calma aí no pagode, né? Não, foi golaço agora. Foi golaço. Esse foi golaço aí. Aí é difícil. É o que eu falo. Aí é mérito total do cara, né? Que te envolve e te leva ali no ritmo dele, né? Sua franja tá atrapalhando? Calma aí. Melhorou? Ih, foi golaço na edição! Vixe, eu tô doidão mesmo, hein? Acho que preciso dormir. Foi golaço na edição! Foi golaço na edição! Vamos! Vocês acham que eu não sei? Ai, tá todo mundo dando risada aí. É só pra trazer o, né, o entretenimento, rapaziada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, rapaziada. Vocês têm que entender que eu sou um contador de histórias, né? Eu sou um contador de histórias, rapaziada. Eu sou... Ó! Você tá maluco? Eu sou um contador de histórias, né? O famoso storytelling, né, rapaziada? O famoso storytelling, né? O famoso storytelling. É, eu sou um busquete, entendeu? Ninguém sabe que eu tô ali, ninguém sabe que eu tô contando uma história, mas eu tô contando a história. Entende? É um uniforme? Eu não sei por que eu me confundi no começo. Vocês tinham se confundido também, né? Receba, tá? E aí, minha careca, linda, como você está? Temos que marcar aquele footzinho, hein? Para o... Irão Nodão. Eu vou recusar o seu comentário, meu moreno. Porque é muito xenofóbico. Devagar, meu pitch. Por favor. Ele joga muito, tá louco? Digo mais, amanhã ele vem preparar pra não tomar as viradas e treinar isso. Só vamos, eu confio. É isso, Iagão. Também confio, mano. Vamos pra cima. E é isso. Tá muito bem, tá criando. Foi uma pena, né? Os gols que tomou. Mas é isso, tem que estar no jogo, tá ligado? Tá ligado, né? Brincadeira? É, mas... Pra quem recebe o tipo de comentário, não é brincadeira, né? Cuidado. Boa. E aí, Gilao Tavares, beleza? Como você tá? Bem-vindo ao Sub-Sutinais. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. É nóis. Pra quem a gente tá torcendo pra edição. É nóis, Matheusão. Tamo junto. Que é isso, Foto. O mundo já dava 30 grana? Eu acho que é a mesma premiação aí dos últimos anos. É que o real tá um pouco mais valorizado em relação ao dólar, né, guys? E esse é o valor de premiação total, né? O primeiro colocado leva 250 mil dólares pra casa, o equivalente a 1 milhão e 300, mais ou menos, né? Reais. O segundo colocado leva 100 mil dólares, rapaziada. O equivalente a 530, 520, né? Mais ou menos mil reais. E aí, o restante, né? Os 150 mil dólares restantes são divididos entre os jogadores de terceiro a trigésimo segundo lugar. Obviamente, quanto mais alta é a sua classificação, maior é o valor, né? Tá com o tempo de live? É a terceira live que eu abro aí, rapaziada. Eu abri ontem de noite, fiz uma horinha. E aí, a gente encerrou porque o servidor tava off. Aí, eu abri às 6h. Fiz até umas 10h da manhã, umas 4hinhas. E agora, a gente abriu de novo, a 1h da tarde. Tamo com 3h20. Aí, eu acho que eu vou mais um pouco aí. Até mais tarde aí, pra gente começar a gravar umas coisas que a gente quer gravar também. Vamos fazer um tier list aí. Uma nova série. Vamos organizar umas paradas aí com vocês. Beleza? Ô, ninjão. Você tá por aí? Hello. Você acha que... Você não acha que é melhor a gente fazer os dois times separados dos shapeshifters? Pra não ficar tão grande e a gente poder verificar... Até aquela ideia de diminuir o tamanho da parada? Sim, mas dividir em dois conteúdos. Essa semana a gente postar dois, tá ligado? Por exemplo. Ou a gente diminuir a quantidade, né? Porque senão, não dá muito... Muita carta, eu acho. E aí, Cassianudo? Como você tá? O que é isso, cara? Vou tirar, vou tirar. Mas aí você vai ter que tirar um elemento aí na sua cabeça também, né? Que tá atrapalhando aqui a visão da rapaziada também, né? Você acabou de chegar aí. Tá na frente do cinema aí. A rapaziada não tá conseguindo chegar, uma rapaziada. Time 1 e 2, 3 e 4, exato. Você é louco gigante esse negócio na cabeça do Cassiano aí, rapaziada? Naquela pegada lá, ninjão? Mas eu não sei se é melhor fazer naquela pegada, hein? O que você acha? Porque ali a gente consegue pelo menos dar uma olhada nas cartas, né? Porque uma coisa é a gente saber do Cristiano Ronaldo. Outra coisa é a gente saber do Silas, né? O que você acha? Desça daí. Vamos lá, rapaziada. 83 minutos. Agora é a hora da gente trabalhar um pouco mais essa danada, hein, guys? Agora isso. É a hora da gente trabalhar um pouquinho mais essa danada. Eu acho melhor com os starts. Eu também acho melhor com os starts, hein, jão? É que só é questão, talvez, da quantidade, né? Calma, 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 calma. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Acabou, acabou o jogo, rapaziada. Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo. Isso, goleirão. Toque em mim. O Edson não está nem aí, meu pitch. Agora o goleirão solicitou, né? A pelota. Vai estar sozinho. Vamos lá. Nossa senhora, roletão. Pelo amor de Deus. Bom demais, 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 bom demais. Achei um pouco complicado, mano, mas, às vezes, esse tipo de decisão é o que determina, tá ligado? É o que separa a vitória da derrota, mano. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de decisão aí que rolou, rapaziada. Mas deu certo, então, né? Mas é o que eu falo, cada decisão, ela tem impacto sobre o resultado, tá ligado? Positivo, seja ela positiva ou negativa, né? Bom, deixa eu ver aqui quem que nós temos jogando ainda, guys. O Pina está perdendo de 2x1 do Brum. E pelo que eu entendi...